Quer saber quais são os livros que eu tenho na estante? Eu sou a Letícia e esse é o canal do blog Fler Delune. Faz muito tempo que eu quero gravar aquele famigerado vídeo de Bookshelf Tour, mas sempre que eu pensava em fazer isso, acontecia alguma coisa ou faltava alguma coisa pra que eu pudesse realmente gravar. Além disso, eu tenho duas estantes de 2,21m e 12 nichos cada uma. E além dos livros, tem alguns colecionáveis e também outros objetos que ocupam esse espaço. Só que finalmente eu consegui resolver todos os problemas logísticos que impediam a gravação deste vídeo, tirar todos os objetos, tudo que eu tinha que tirar do lugar e finalmente mostrar quais livros eu tenho na estante. Vem comigo! Eu vou começar pelo último nicho superior da primeira estante, que é onde eu guardo os meus livros da editora Novo Conceito e também alguns do grupo editorial Record, começando pelo selo Galera Record. Vamos Juntas, da Babi Souza, Boa Noite, da Pan Gonçalves, Uma História de Verão, da Pan Gonçalves, que eu comprei da autora na Bienal e tá autografado, Menina Veneno, da Karina Risse, que eu também comprei na Bienal e também está autografado pela autora, A Livraria 24 Horas, do Mr. Penumbra, do Robin Sloan, Angus, o Primeiro Guerreiro, do Orlando Paz Filho, Os Caçadores de Lendas Dark Mouth, do Shaney Regarty, Branco Como a Neve, da Sala Simuka, Sussurros do País das Maravilhas, da A.J. Howard, Desintegrados, do Neil Shusterman, A Menina que Não Acreditava em Milagres, da Wendy Wunder, Starters, da Lisa Price, Caraval, da Stephanie Garber, Zum Beatles, do Alan Goldscher, Princesa das Águas, da Paula Pimenta, Formaturas Infernais, que é um livro que eu li quando eu era adolescente e traz cinco autoras, que tem em cada uma um conto, tem a Mac Cabot, a Stephanie Meyer, a Michelle Jaffe, Kim Harrison e a Lauren B. Racco. Outro conto sombrio dos Grimm, que é uma coletânea organizada pelo Adam Gidewitt, 13, da FML Pepper, A Caçadora de Bruxos, da Virginia Becker e Magônia, da Maria Dovona Hadley. No segundo nicho, nós temos Warcraft, que é o livro do filme oficial, Warcraft, Durotan, Holly Call, uma fábula animal, do David Duchovne, O Triunfo de Sharp, que é do Bernard Cornwell, Os Segredos Matemáticos dos Simpsons, do Simon Singh, 17 Luas, da Margaret Stoll e da Cami Garcia, 16 Luas, com essa capa do filme que eu odeio, que é das mesmas autoras, a Cami Garcia e a Margaret Stoll, Hyde, do Daniel Levine, que inclui a edição integral de O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, O Menino Feito de Blocos, do Kate Stewart, Dados e Homens, do David M. Watt, Entre Quatro Paredes, da B.A. Paris, Boneco de Neve, do John Esbo, com essa capa nova, em comemoração ao filme, Polícia, um caso de Harry Hole, que também é do John Esbo, Em Águas Sombrias, da Paula Hawkins, Um Legado de Espiões, do John Lee Carré, e a edição comemorativa de 50 anos, Do Espião que Saiu do Frio, que também é do John Lee Carré. Do outro lado, na parte superior da outra estante, a gente continua com o Grupo Historial Record, com A Torre do Terror, da Jennifer McMahon, Segredos de Sangue, de Tess Gerritzen, O Mito de Lincoln, do Steve Barry, Testemunha, do Scott Turrell, Destroçados, da Karen Slaughter, Gênese, também da Karen, Robo Apocalipse, do Daniel H. Wilson, O Casal que Mora ao Lado, da Sherry LaPena, Ana Vestida de Sangue, da Kendare Blake, As Épocas Aventuras de Lydia Bennet, da Katie Horrick e da Rachel Kille, Todas as Garotas Desaparecidas, da Megan Miranda, O Quarto Livro da Saga dos Corvos, da Maggie Stivoter, que é o Rei Corvo, Quarto, da Emma Donald, que deu origem ao filme O Quarto de Jackie, O Livro da Valesca, Sou Dessas, Pronta para o Combate, que foi publicado pela Best Seller, e O Ano em Que Disse Sim, da Shonda Rhimes, que é a criadora das séries Grey's Anatomy, Scandal, e é produtora executiva de How to Get Away with Murder. Passando para o último nicho com livros do Grupo Historial Record, Eu Tenho Carbono Alterado, do Richard Morgan, Um Pequeno Favor, da Darcy Bell, Um Passado Sombrio, do Peter Straub, A Guardiã de Histórias, da Victoria Schwab, O Evangelho de Loki, da Joanne M. Harris, O Que Ela Deixou, do T.R. Richman, Noturnos, do John Connolly, Frozen, Mundo de Gelo, Coração de Fogo, da Melissa Dela Cruz e do Michael Johnston, O Herói Improvável, da Sala 13B, da Teresa Totten, Socorro, Meu Vídeo Bombom na Internet, da Marnie Bates, O Pássaro Noturno, da Alice Hoffman, e a coleção dos manuais de Star Wars, começando com O Manual do Império, O Livro dos Sith, O Código do Caçador de Recompensa, e O Caminho Jedi. Os meus eu coloquei, tanto no Livro dos Sith, quanto no Caminho Jedi, uma capinha de plástico. Aí eu ainda tenho dois livros do Stephen King, que é o Revival, e o Sobre a Escrita. Descendo pro próximo nicho, eu tenho alguns livros da Dark Side Books, começando por Star Wars, a trilogia, J.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia, a coleção das Crônicas de Amor e Ódio, com The Beauty of Darkness, The Head of Betrayal, The Kiss of Deception, e o livro adicional, que são as Crônicas de Moringa. Aí eu tenho Donnie Darko, que é uma das edições mais bonitas que eu tenho na estante, Confissões do Crematório, da Caitlin Doge, e encerrando a coleção Dark Side, o Ecos, da Pam Munhoz Ryan. E aí eu tenho essa edição de colecionador, das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin, que é dos volumes 1 ao volume 5. No próximo nicho, ficam os livros da Arqueiro, e também da Sextante, e esse avulso aqui, que é a Estratégia 2.0 para a Mídia Digital, da BetSad, que eu uso na minha pós-graduação. Aí eu tenho o Código da Vinci, do Dan Brown, A Cabana, do William P. Young, Confia em Mim, do Harlan Coben, O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, do James C. Hunter, aí a coleção do Guia do Mochileiro das Galáxias, com o Salmão da Dúvida, e tem outra coisa, que foi escrito pelo Elwin Colfer, e a série original do Douglas Adams, com Praticamente Inofensiva, Até Mais e Obrigado Pelos Peixes, A Vida, O Universo e Tudo Mais, O Restaurante do Fim do Universo, e O Guia do Mochileiro das Galáxias. E aí eu tenho aqui em cima, essa edição ilustrada, no sistema Scanimation, de Star Wars. Eu não sei se vai dar pra ver, mas quando você abre a página, os... as imagens se mexem. Seis anos depois, do Harlan Coben, Julieta, da Anne Fortier, Água para Elefantes, da Sarah Gruen, e a Saga do Tigre, da Colin Hook, com A Promessa do Tigre, A Maldição do Tigre, O Resgate do Tigre, A Viagem do Tigre, e O Destino do Tigre. Agora falando sobre quadrinhos, eu tenho um nicho aqui na estante, só pras minhas coleções mensais. Eu tenho alguns encadernados também, e eu não vou tirar um por um, porque eu tô pensando em fazer um vídeo só de quadrinhos, mas falando por alto, essa aqui é a coleção Vingadores, Os Heróis Mais Poderosos da Terra, aqui eu tenho uma edição histórica, da coleção histórica da Marvel, que é a do Capitão América, e aqui são as minhas coleção mensal, que é o Capitão América, A Tora, A Deusa do Trovão, Mulher Maravilha, da coleção Renascimento, Os Jovens Titãs, do Renascimento, Superman, Action Comics Superman, e eu tenho algumas avulsas, dos Vingadores, e também a coleção Liga da Justiça, da América. Passando para o próximo nicho, eu tenho mais alguns quadrinhos, alguns encadernados, e aí já começam os livros da minha coleção da Intrínseca. Passando para os livros, eu tenho Matéria Escura, do Blake Round, Lonnie, do Andrew Michael Hurley, a trilogia do Lar da Senhorita Peregrine, para Crianças Peculiares, começando com O Lar da Senhorita Peregrine, para Crianças Peculiares, do Ransom Riggs, Cidade dos Etéreos, Biblioteca de Almas, e o livro adicional, que é o Contos Peculiares. E encerrando esse nicho, eu tenho Pax, da Sarah Pennypacker, e Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Passando agora para esse nicho totalmente dedicado à obra do Rick Riordan, eu tenho O Último Olimpiano, A Batalha do Labirinto, A Maldição do Titã, O Mar de Monstros, O Ladrão de Raios, essa edição maravilhosa de Percy Jackson e os Deuses Gregos, O Oráculo Oculto, o livro 1 da série As Provações de Apolo, A Profecia das Sombras, O Segundo Livro das Provações de Apolo, Magnus Chase e os Deuses de Asgard, A Espada do Verão, Magnus Chase e o Martelo de Thor, e o desfecho da trilogia Magnus Chase e o Navio dos Mortos. Eu tenho também Semideuses e Monstros, O Sangue do Olimpo, A Casa de Hades, A Marca de Atena, O Filho de Netuno, e O Herói Perdido. Aí eu tenho também esses quatro livros adicionais, que são Percy Jackson e os Olimpianos, Os Arquivos do Semideus, Percy Jackson e os Olimpianos Guia Definitivo, O Guia dos Mundos Nórdicos, que é da coleção do Magnus Chase, e Os Diários do Semideus. Partindo para mais um nicho da Editora Intrínseca, eu tenho Uma Pergunta por Dia, que é um diário para cinco anos, Destrua esse diário em qualquer lugar, e Gentil como Agente, da Fernanda Gentil. Aí eu tenho a coleção dos Legados de Lauren, que começa com Eu Sou o Número 4, O Poder dos Seis, A Ascensão dos Nove, A Queda dos Cinco, A Vingança dos Sete, O Destino da Número 10, e Unidos Somos Um. Aí eu tenho aqui três livros do Neil Gaiman, nessas edições favoritas do autor, sendo Lugar Nenhum, Os Filhos de Anansi, e Deuses Americanos. Eu também tenho um número considerável de thrillers da Intrínseca, começando com Mindhunter, Por Trás de Seus Olhos, que foi apenas o livro que explodiu a minha cabeça no ano passado, Eu Sei Onde Você Está, da Clary Kendall, Quem Era Ela, do J.P. Delaney, Caixa de Pássaros, do Josh Malerman, Piano Vermelho, também do Josh Malerman, Garota Exemplar, da Gillian Flynn, Lugares Escuros, também da Gillian Flynn, e O Adulto, que é um conto da Gillian Flynn. Do outro lado, nós temos os livros de Harry Potter, eu tenho essas duas edições maiores, que é O Livro das Criaturas de Harry Potter, e Harry Potter, A Magia do Cinema, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, Harry Potter e as Relíquias da Morte, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Harry Potter e a Ordem da Fênix, O Cálice de Fogo, O Prisioneiro de Azkaban, A Câmara Secreta, e Harry Potter e a Pedra Filosofal, todos eles da J.K. Rowling. Eu ainda tenho esses três livrinhos adicionais, que é Os Contos de Beedle ou Bardo, Quadribol Através dos Séculos, e Animais Fantásticos e Onde Habitam. Aí eu tenho três edições daquelas novelizações que a Novo Século está fazendo de quadrinhos, sendo Guerra Civil, X-Men Espelho Negro, e Guerras Secretas. Além desse Marvel Comics, A História Secreta, do Sam Ho, que foi publicado pela editora Leia, e eu usei muito no meu trabalho de conclusão de curso sobre o Capitão América. Na prateleira do lado, eu tenho essa edição em comemoração aos 30 anos de Forrest Gump, publicada pela editora Aleph, As Crônicas de Nárnia, O Morro dos Ventos Uivantes, A Coletânea de Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe, A Princesinha de Vader, Darth Vader e Filho, Quem é Você Alasca, do John Green, O Silmarillion, do Tolkien, Contos Inacabados, O Hobbit, da trilogia O Senhor dos Anéis, O Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei, As Duas Torres, e A Sociedade do Anel. E eu tenho também essa edição ilustrada do Hobbit, com as ilustrações da Gemima Caitlyn. Na terceira prateleira, de baixo pra cima, eu continuo uma coleção interminável de livros da Intrínseca, começando com O Lado Bom da Vida, Health Bad, da Sally Green, Endgame, O Chamado, do James Frey e do Nils Johnson Shelton, Endgame, A Chave do Céu, Estação Onze, da Emily St. John Mandel, O Circo da Noite, da Erin Morgainster, Aconteceu Naquele Verão, O Presente do Meu Grande Amor, Até Que a Culpa Nos Separe, da Liane Moriarty, Pequenas Grandes Mentiras, também da Liane Moriarty, Antes Que Eu Vá, da Lauren Oliver, Depois De Você, da Jojo Moyes, Como Eu Era Antes De Você, da Jojo Moyes, que o meu está autografado pela autora, Paris Para Um e Outros Contos, A Menina Que Roubava Livros, Toda a Luz Que Não Podemos Ver, Guequerela, Nimona, da Noelle Stevenson, e O Mundo Imaginário D, da Carrie Smith. E na última prateleira da Intrínseca na estante, eu tenho Orgulho e Preconceito e Zumbis, A Breve Segunda Vida, de Brie Turner, A Química, da Stephanie Meyer, A Hospedeira, da Stephanie Meyer, Crepúsculo, Vida e Morte, que é aquela versão reimaginada, em comemoração aos 10 anos, e do outro lado tem o Crepúsculo Normal, e os livros da saga Crepúsculo mesmo, sendo Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Aí eu tenho Não Se Iluda Não, da Isabela Freitas, Surpreendente, do Maurício Gomidi, Extraordinário, da RJ Palácio, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson, meu livro Eu Que Escrevi, da Dani, de Girls in the House, que na verdade é uma criação do Raoni Phillips, Cidades de Papel, do John Green, o Teorema Catherine, A Culpa é das Estrelas, Tartarugas a Tela Embaixo, também do John Green, e Bem Vindo à Vida Real, do Christian MacCake, Do outro lado eu tenho Diálogos Impossíveis, do Luiz Fernando Veríssimo, Quinze Dias, do Vitor Martins, A Cidade do Sol, do Khaled Hossein, As Aventuras de Pi, do Ian Martel, Doctor Who, Doze Doutores, Doze Histórias, Por um Toque de Magia, da Carolina Munhoz, Criaturas Estranhas, um livro de contos organizado pelo Neil Gaiman, O Canto dos Segredos, da Tana French, O Livro das Coisas Estranhas, do Michael Faber, A Mulher na Cabine 10, da Ruth War, Em Um Bosque Muito Escuro, também da Ruth War, Crave a Marca, da Veronica Root, Phil Side, D'Artana, do André Bianco, e Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo, do Inha Ingrade. Ainda da editora Roku, nós temos Mostre Seu Trabalho, do Austin Clown, A Arte da Criatividade, do Rod Judikins, O Design da Sua Vida, do Bill Burnett e do Dave Evans, Wonder Woman, na Super Hero High, Super Girl, na Super Hero High, Batgirl, na Super Hero High, Aragorn, do Christopher Paolini, Deixe a Neve Cair, que tem três contos de Natal, um do John Green, um da Maren Johnson e um da Lauren Miracle, Comportamento Altamente Lógico, do John Correale Wally, Divergente, da Veronica Root, A Esperança, da Susanne Collins, Em Chamas, Jogos Vorazes, Quando Tudo Faz Sentido, da Amy Chang, A Improvável Teoria de Ana e Zach, do Brian Ketcher, Lembra Aquela Vez, do Adam Silveira, Inesquecível, da Jessica Brody, E As Vantagens de Ser Invisível. No próximo nicho, continuando com a editora Roku, nós temos Foxcraft, A Magia da Raposa, Status em Muitos Relacionamentos Complicados, do Materson Perry, O Clube de Leitura de Jane Austen, da Karen Jo Fowler, Jane Austen Roubou Meu Namorado, da Cora Harrison, O Placebo Junkins, de Jason Carlson, A Busca Sofrida de Marta Perdida, da Carolyn Wallace, Você é Fera, da Jen Sincero, E O Bom do Amor, da Laís Soares e da Cris Melo. Aí eu tenho esse livro aqui, Gek Love, O Manual do Amor Nerd, do Eric Schmidt, E O Manual da Garota Geek, da Sam Max. Aí começa a minha coleção do autor Paulo Coelho, eu tenho duas edições de Verônica Decide Morrer, essa daqui que foi publicada pela Sextante, e essa daqui com a capa nova publicada pela Paralela. Eu também tenho aqui Manual do Guerreiro da Luz, O Alquimista, A Espiã, Brida, O Diário de um Mago, 11 Minutos, Chique Profissional, da Glória Kalil, A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard, e o volume 2 da Rainha Vermelha, Espada de Vidro, também da Victoria Aveyard. No último nicho de livros aqui da estante, eu tenho três nichos de autores independentes, a minha coleção da Belas Letras, um livro da Roku e dois da Mundo Cristão, Intergaláctica, do F. Petrota, Log 1525, do Bruno Demetrios, Os Deuses de Belcamar, A Academia dos Cavaleiros Arcanos, do Caio Agarramos, Deus Está Com Você, do Max Lucado, Deus Está No Controle, também do Max Lucado, Desperte a Diva que Existe em Você, do canal Diva Depressão, que também é um blog e uma página no Facebook, e eu adoro eles, Luiz em Nevoeiro, do Yuri Miller, 101 Profissões Fora do Comum para Pessoas Nada Normais, do Anderson Couto e do Emerson Couto, Bruto, do Ted Correia, Desvende Meu Estilo, Desvende Meu Coração, O Poder do Tempo Livre, do Luciano Braga, Morando Sozinha, da Fran Guarnieri, O Primeiro Panela Terapia, da Tatiana Romano, Panela Terapia e a Cozinha das Estações, também da Tatiana Romano, Grumpy Cat, Mãe Sem Manual, da Rita Lizauskas, Amor à Moda Antiga, do Carpinejar, Vai Lá e Faz, do Tiago Matos, Sensacionalista e Isento de Verdade, Doces de Cinema, da Isadora Becker, Dica da Ká, e Natal, Férias e Outras Histórias, da Ana Cardoso. E do outro lado eu tenho esses dois nichos com a minha coleção de mangás da Turma da Mônica Jovem, Shaman King, O Tigre e o Dragão e a primeira edição de Sakura Card Captors. E é isso, esse foi o vídeo de Bookshelf. aqui das minhas estantes do ano de 2017. Eu não sei se eu vou fazer este vídeo anualmente, porque deu muito trabalho. Eu fiquei umas quatro horas gravando isso. Mas se você gostou, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, que toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo novo. E se você quer falar sobre algum livro que eu mostrei, quer fazer uma sugestão, deixar uma indicação, ou pedir uma indicação de livro, filme, série ou quadrinho, deixe aqui nos comentários. Tchau!